Sim, meus amigos e minhas amigas, uma noite para esquecer, Vasco da Gama consegue ressuscitar mais um morto no campeonato brasileiro. Conheceu o nosso canal e agora peço a gentileza para se inscrever, estamos todos revoltados com essa derrota, mas se inscreve aí, estamos quase chegando a 70 mil, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho de notificações, aqui tem notícia e novidade todo dia do nosso Vascão. Meus amigos, minhas amigas, todos nós levantamos pela manhã, eu acredito que assim como eu, você também, ao levantar com aquele friozinho na barriga durante o dia, lembrando, hoje tem Vasco, partido importantíssima. Nós precisamos dessa vitória, nós precisamos quebrar esse tabu, mas não conseguimos quebrar o tabu. Não deu. Fluminense venceu o esporte, era só o Vasco ganhar, que fosse meio a zero, mas infelizmente tem coisas que só acontecem no Vasco. Achávamos que seria uma partida boa para a gente sair, livrar essa zona da confusão, mas infelizmente uma noite para esquecer. O Henrique, que nós fizemos filas e mais filas para falarmos que nós nunca havíamos criticado, mas infelizmente de herói a vilão. Conseguiu a proeza, um jogador experiente, de levantar o cotovelinho dele pequenininho nas alturas e acertar a cara do camarada e ser expulso. Um time que já não vinha jogando bem antes dessa expulsão. Infelizmente, o professor Luxemburgo tentou de todas as formas, mexeu, fez todas as mexidas possíveis, tentando melhorar, mas infelizmente ficou muito difícil com um jogador a menos e com o Coritiba abdicando de jogar bola. Infelizmente, tomamos um gol defensável do Fernando Miguel, está entre nós, a bola era defensável de muito longe, ninguém chegou para abafar o cara. E aí, nós vamos dormir esse sábado com a cabeça quente, difícil, duro de engolir essa derrota. E para variar, nos últimos minutos ali, o goleiro do Coritiba ainda faz uma defesaça para ali terminar a noite do Vascaíno, assim como eu, revoltado como estou. Porque olha, cá entre nós, meus amigos, não é possível que essa sina de ficar ressuscitando times aí vai ficar acontecendo no Vasco. Chega disso. O Coritiba não batia em ninguém. Não batia em ninguém. Dez jogos. O cara do comentarista até falando lá na partida, tipo assim, né? Como é que pode? O Vasco não conseguiu infiltrar, não conseguiu, só tentando cruzamentos. O Léo Matos, muito afoito. O Léo Matos consegue tomar amarelo em todo jogo. Falo para vocês que fica a minha dúvida ali se ele merece continuar na titularidade ali, até uma hora eu estar pedindo passagem. Mas, infelizmente, uma partida muito aquém. Benítez voltou a jogar bola, muito tempo parado. Não era da... Tenho certeza que não era a forma que o Lucha e nem Benítez queria entrar nessa partida. Mas, perdemos uma partida que eu confesso a vocês, inaceitável e inacreditável. Galera, agora nos prepararmos. Vem perder a por aí, durante a semana, colocar ali a cabeça no lugar. O Lucha fazer um trabalho, continuar fazendo trabalho com essa rapaziada. Levantar o astral dessa moçada, porque, olha, não foi nada fácil, não. Tenho certeza que os jogadores estão revoltados também. Mas, fazer o que, né, meus amigos? Bola, vida que segue. Vamos nos preparar para a próxima, que o brasileiro é isso. É preciso nos prepararmos, porque não foi fácil perder hoje para o Coritiba. Confesso a vocês, revoltante até. Meus amigos, forte abraço para todos vocês. Uma excelente noite. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho